Música Olá, bom dia! São 9 horas e 51 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. Moradores de uma invasão na Zona Norte bloquearam parte da Avenida Torquato Tapajós na noite de ontem. O protesto aconteceu depois do confronto entre os manifestantes e os policiais civis dentro da invasão. Fogo em troca de respostas. A manifestação iniciou por volta das nove da noite. Eles alegaram que a polícia atirou contra os habitantes e ateu fogo nos barracos. Nós estamos aqui atrás do pedaço de terra para a gente, não está para bagunçar com ninguém. Essa polícia que nós temos aqui, ninguém quer essa polícia aqui. Toda a confusão começou depois que policiais alertaram aos moradores que eles deveriam sair do local. Mas o grupo informou que o dono da propriedade havia cedido o terreno. Hoje ele ia lá nos visitar, ver quem necessitava, porque o que ele falou? Só vai ser doado para quem necessitar. Então todo mundo ficou embaixo do seu barraco esperando por ele. Quando já chegou, chegou agora, três horas, a polícia toda aí e simplesmente já botando terror na gente que a gente tinha de sair daí e pronto. Durante o confronto, um homem ficou ferido. A equipe de reportagem visitou o terreno que possui mais de 300 barracos espalhados em uma área de 2 mil metros quadrados. Cerca de 400 pessoas que vivem no local tiveram uma moradia destruída pelas chamas. No chão foram encontradas munições deflagradas de pistolas PT-40 de uso restrito da polícia e revólver calibre 12. Depois de todo o pânico, agora a dona Elinéia não tem para onde ir. Ela relata momentos de horror. Quando eles foram tocando, aquelas bombas, foi tudo incendiando, foi pegando fogo. Esta moradora, que não quis se identificar, mostra como ficou a situação do barraco em que vivia com a família. Ela afirma que os moradores estão no local há cerca de um mês. Eu estou aqui não é porque eu quero, porque eu estou aqui porque eu gosto de morar num barraco de nada. Eu estou aqui para lutar por alguma coisa. Assim como todas as manifestações com interdições de vias em Manaus, o trânsito ficou complicado. Depois de duas horas do protesto, a avenida foi liberada. A versão apresentada pelos investigadores da Polícia Civil é a de que foram até o local apurar a prática de crimes ambientais e foram recebidos de modo hostil pelos invasores, que fizeram vários disparos com armas de fogo. Em seguida, eles pediram reforço da Polícia Militar. Na noite desta quarta-feira, equipes da Força Tática da Polícia Militar apreenderam, na zona oeste da capital, cerca de 30 quilos de maconha. De acordo com a polícia, a primeira parte da droga estava com Everton Paz, que foi preso na Avenida Otília, no Campos Salles. Dentro da bolsa dele, a polícia encontrou quatro tabletes de maconha prensada. O suspeito levou a polícia até um sítio, no Tarumã, onde foram encontrados mais 17 tabletes de maconha que estavam enterrados. Além disso, a polícia encontrou três armas, um revólver calibre .38, uma pistola modelo Beretta .380 e uma espingarda calibre .12. Um homem também foi preso, José da Silva Costa, caseiro do sítio. A dupla foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia, na Ponta Negra, onde foi autuada. E olha só que absurdo. Em Parintins, no interior do estado, uma adolescente de 15 anos forjou ter sido sequestrada e pediu um resgate de 15 mil reais à família. O caso só foi descoberto porque os pais da amiga, onde ela estava escondida, desconfiaram da história contada pela jovem a eles e acionaram o Conselho Tutelar da Cidade, que constatou ser a mesma jovem procurada em um suposto sequestro. Em depoimento à polícia, a menina confessou que mentiu e afirmou que não queria morar com a avó. Ela foi entregue aos pais e, devido ao comportamento, deve receber acompanhamento psicológico. Em meio a tanto lixo que sobra da cheia, um recurso simples pode aproveitar todas as garrafas pet que são jogadas nos nossos igarapés e transformá-las em vassouras. Sejam nas ruas, próximos às casas ou nos igarapés, por onde se anda, é este o cenário que se vê na cidade de Manaus. Até maio deste ano, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública recolheu das ruas da capital amazonense cerca de 400 toneladas de resíduos. E o que mais impressiona é que a maior parte deste lixo poderia ser reciclado. Para tentar mudar essa realidade, nesta fábrica é possível comprar vassouras totalmente sustentáveis. Trabalhando com reciclagem há quase 20 anos, Rejane percebeu que era possível fazer uma vassoura utilizando garrafas pet, sem materiais que agridam o meio ambiente. A gente viu que o índice de material exposto no meio ambiente é muito alto. Então a gente resolveu também colocar aí na luta, vamos ver se a gente conseguia e desenvolvemos esse produto, que já é um produto que é totalmente reciclado, é uma vassoura totalmente ecológica. Todo esse processo que é patenteado pela empresa leva pouco tempo, só dois minutos. Mário, o idealizador do produto, explica que são os catadores seus principais parceiros. Ele afirma que a ideia ajuda tanto a natureza quanto o cenário econômico. Gera emprego porque os catadores vivem e ajuda no meio ambiente. E vamos falar de cultura. Ontem, depois de uma reunião entre representantes da Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus, AIRMA e Secretaria Estadual de Cultura, foi decidido que as datas do Festival da Canção de Itacoatiara serão mantidas. O governo do estado manteve o repasse de 500 mil reais para a manutenção do evento nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Na mesma reunião, também estiveram os representantes das cirandas de Manacapuru, que devem receber cada um o repasse de 600 mil reais para a realização do 19º Festival de Cirandas de Manacapuru, que deve ser feito nos dias 27, 28 e 29 deste mês. É cada vez maior o número de pessoas que praticam atividades físicas no Brasil. O crossfit, um método de condicionamento que mistura entre outras coisas elementos do atletismo e da ginástica olímpica, tem sido bastante procurado entre as academias manauenses. O melhor, todos podem participar. Força, movimento, agilidade. Esses são os princípios básicos dessa modalidade que virou destaque na capital. E segundo os especialistas, não há restrição de idades. A gente costuma falar que é para todos, mas não é para qualquer um. Porque é só aquele que tem vontade mesmo de vir treinar, se dedicar a uma modalidade que é praticamente um esporte, né? E quer passar dos seus limites, né? Aos 46 anos, Elias vive uma nova fase na vida. Depois de iniciar os exercícios do crossfit, ele diz ter mais condicionamento físico para realizar outros tipos de atividades. Mais disposição, né? Força. Isso a gente ganha mesmo. Com a atividade física, como é bem puxado, né? Isso a gente ganha muito essa parte aí, na qualidade de vida, né? Quem é jovem também pensa na saúde. Bruno, de 18 anos, começou a treinar no começo da semana, depois de descobrir sobre a modalidade na internet. Na internet eu achei o campeonato mundial de crossfit, achei os exercícios bem legais, dinâmicos, e eu procurei vir fazer aqui. E por falar em competições, aqui nessa academia, na zona centro-oeste, eles realizam torneios amadores de crossfit. Mas quem é destaque nas competições profissionais é Thiago. Agora ele se prepara para uma prova que elege os melhores da América Latina. A minha expectativa é estar entre os primeiros sempre, né? A avaliação que a gente fez no último campeonato é que dava para chegar entre os cinco, né? E no resultado que nós obtivemos agora na classificação, foi que eu fiquei em primeiro. Todo o movimento é feito sob os olhares atentos do treinador, já que as atividades são consideradas intensas e de ritmo acelerado. Para alguns homens, o crossfit é considerado um pacote completo, onde engloba tanto a tonificação dos músculos, quanto o condicionamento físico. Muitos abandonam até a academia. Faço mais musculação, fico só no crossfit, e no crossfit eu consigo trabalhar tudo. Não só meu corpo, como a parte de resistência também. E para as mulheres, além da saúde, há também a perda de peso. Olha o exemplo de Liciane. Ela perdeu cerca de 10 quilos em pouco tempo de treinamento. Os benefícios que a gente vê a curto e a longo prazo são gigantescos. Realmente vale a pena. Então, quem tiver um pouquinho de coragem, não é fácil, mas dá para fazer sim. Em si eu consigo, qualquer um consegue. Tem que ter resistência, né? São 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê daqui a pouco. Tchau. Tchau.